Saravá meu pai, Oxalá Oxalá meu pai, tem pena de nós, tem dó Se a volta do mundo é grande, teus poderes são maiores Oxalá meu pai, tem pena de nós, tem dó Se a volta do mundo é grande, teus poderes são maiores Oxalá meu pai, tem pena de nós, tem dó Se a volta do mundo é grande, teus poderes são maiores Oxalá meu pai, tem pena de nós, tem dó Se a volta do mundo é grande, teus poderes são maiores Oxalá meu pai, tem pena de nós, tem dó Se a volta do mundo é grande, teus poderes são maiores Oxalá, meu Pai, tem pena de nós sem dor Se a volta do mundo é grande, teus poderes são maiores É de Maleme, é de Malemeá É de Maleme, sabe a bem pode Oxalá É de Maleme, é de Malemeá É de Maleme, salve a prima de Oxalá É de Maleme, é de Malemeá É de Maleme, salve a prima de Oxalá É de Maleme, é de Maleme, é de Maleme, salve a plena de Oxalá Oxalá, meu pai, tem pena de nós, tem dó Se a volta do mundo é grande, teus poderes são maiores Oxalá, meu pai, tem pena de nós, tem dó Se a volta do mundo é grande, teus poderes são maiores Oxalá, meu pai, tem pena de nós, tem dó Se a volta do mundo é grande, teus poderes são maiores Oxalá, meu pai, tem pena de nós, tem dó Se a volta do mundo é grande, teus poderes são maiores É de Maleme, é de Maleme, é de Maleme, é de Maleme, salve a plena de Oxalá É de Maleme, é de Maleme, é de Maleme, é de Maleme, salve a plena de Oxalá É de Maleme, é de Maleme, é de Maleme, é de Maleme, salve a plena de Oxalá É de Maleme